Participei também nesta segunda-feira no Tribunal Regional Eleitoral referente à audiência, audiência pública referente às nossas eleições do ano de 2022. Na ocasião, foram levantados diversos assuntos a respeito da tramitação das próximas eleições de 2022 e também da segurança da nossa urna eletrônica. Estava presente no evento o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o qual trouxe todas essas informações para nós. Legenda Adriana Zanotto